Chloé. Jimmy. Sabem o que a Lois gosta de ver quando chega em casa? Roupas. Todo mundo vestido. Eu não sabia que o Jimmy era tão romântico. Parece que o Olsen não é tão bobinho. Chloe é a sua prima. Adivinha quem me resgatou? Não, não foi o Oliver Queen. Foi o Clark Kane. Ele é o garoto mais doce que eu já conheci. Pois é, garotão. Foi muito álcool. Aqui é do pátio de carros apreendidos. Chloe Sullivan e James Olsen. Seus veículos foram apreendidos. Estavam obstruindo uma rua. Vocês têm 90 dias para retirar. Eles nem voltaram para casa ontem. Então onde é que eles estão?